Aconteceu hoje na escola Egídio Pedreschi a festa de lançamento do segundo campeonato mundial de Futsal Down. O evento contou com a presença de representantes do governo municipal. A competição será realizada em maio do ano que vem e são esperadas entre 8 e 12 seleções. A última edição do torneio aconteceu em Portugal. Depois da solenidade foi realizado um amistoso entre a equipe de futsal de Ribeirão e o time Futsal Down. Nós já temos uma base montada da seleção e com esses atletas de outros estados que participaram da Copa do Brasil. E esse ano a Copa do Brasil deve acontecer de novo mais o campeonato brasileiro. A gente vai dar mais uma olhadinha com carinho nos outros estados para poder fazer uma seleção brasileira forte e trazer o dito para o Brasil em casa o ano que vem.